Presidente da Câmara, Vila Franca de Xira, e os estados vereadores, o Júlio Freire e os autárquicos, que eu sei que estão alguns por aí, o Sr. Padre Rufelhau parece que ainda não chegou, os representantes da PSP, que também não sei se já terão chegado, mas já, já, aos representantes do movimento associativo, ao Presidente da Assembleia Geral desta Casa, que o cumprimento e saúde na sua pessoa, os estados membros dos órgãos sociais da instituição, a todos os associados da instituição, aos técnicos e aos representantes dos funcionários da instituição, que este ano nos deram o prazer de estará conosco, e, por fim, à comunicação social. Eu quero agradecer, efetivamente, a uma honra para nós ter-vos connosco, é um ato simbólico, porque no momento que atravessamos, não se pode gastar dinheiro, as coisas são feitas com o prato da casa, os arranjos, com as mãos, 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 com a funcionária, tudo é feito, e está feito, com o prato da casa. E, por isso, não tendo que ter aquilo que eu vos desejava dar, é aquilo que é possível dar com todo o amor e carinho, e, sobretudo, agradecer a vossa boa vontade de estar connosco. E, porque nada se faz só com uma pessoa, é todo o conjunto que tudo pode evoluir, Eu quero dizer, aliás, lembrando o que disse há pouco, que tivemos esta homenagem singela este ano, para homenagear pessoas fundamentais para esta casa, mas irão seguir, queremos relembrar pessoas que ainda não houve hipótese, efetivamente, homenagear, e que irão ser homenageadas no decorrer do ano que vem, e, conseguindo-lhe, lembrar que só existe presente e a possibilidade de perspectivar no futuro se tivermos a memória para reconhecer o que de bom se fez no passado. E é por isso que eu vos agradeço estarmos aqui, hoje, a celebrar o 32º aniversário desta casa. Muito obrigada. 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 Bem, eu já há pouco fiz uma intervenção, no Descerrado da Placa, onde fomos homenageados, e estava a ver se já não falávamos, não é? Mas, respeitando o protocolo, parece que sim. Realmente agradecer a vossa presença, como a Luciana já se pronunciou, o que é sempre agradável, nós, nos nossos aniversários, estarmos enviados de amigos, e vocês estão aqui porque são exatamente nossos amigos. A Casa São Pedro tem tido várias direções, como o Alcá já citei. Felizmente que têm sido direções com capacidade de gestão e com componentes muito importantes que eu acho que são imprescindíveis na gestão, aliás, com quaisquer instituições, que é capacidade de gestão financeira, e há uma coisa que eu acho que é fundamental, bom senso, bom senso, e generosidade. Uma instituição destas, generosidade, que venha para uma direção, forças sociais, que venham só por prestígio, ou por outros objetivos, e que não gostem do seu seguimento, não vale a pena. Mas nós, felizmente, temos tido boas equipas e continuamos a ter. Esta direção está, quando a mim, como presidente da Assembleia, posso pronunciar bem, está a fazer um ótimo trabalho e, portanto, está a continuar e a continuar a trazer a Casa São Pedro no nível que tem, que é das IPs prestigiadas da nossa freguesia, do nosso Conselho, que é um Conselho que é um Conselho considerado, ao nível nacional, Conselho Solidário, de Excelência. E vejamos, aqui na nossa freguesia, temos três IPs, três IPs aqui representadas, o Sergui, a Misericórdia, e a Casa São Pedro, três IPs de alto nível. Portanto, mais uma vez, hoje, eu vou terminar a agradecer mais uma vez a vossa presença. E parabéns à Casa São Pedro, a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Direção e, assim, todos os corpos sociais desta Casa. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vice-Presidente, Sr. Vereadora, Srs. Altarcas, associados desta Casa, e, uma palavra também de agradecimento ao comércio e indústria que está aqui representado, são 32 anos de uma Casa que é uma referência na freguesia de Alverca. Como Sr. Presidente da Assembleia de Geraldo disse muito bem, Alverca é uma cidade que está incluída num conselho solidário, que tem um forte movimento associativo, em especial no campo da assistência aos mais idosos ou àqueles mais precisos. A Alverca, como uma freguesia grande, tem três grandes instituições, mais uma outra que não tem internamento, mas tem centro de dia, que é o cargo da São Romal, a parte alta da freguesia, e é um trabalho que se faz todos os dias, que se faz caminhando todos os dias, apesar das dificuldades e notas que estes corpos sociais que estão à frente destas casas enfrentam no seu dia-a-dia, devido também àquilo que nós, famílias e nós, autarquias, sofremos ou que apanhamos porque as instituições não estão separadas das dificuldades que as famílias têm. Por isso, uma palavra de agradecimento ao comércio e aos serviços da freguesia que têm acompanhado e que estão aqui bem representados e que têm sido um apoio para todas as coletividades, para todo o movimento associativo da freguesia e da alberta. Por isso, muito bem-ágio para vós e que possam continuar, apesar das dificuldades, a apoiar e a trabalhar em conjunto com estas casas. Porque, cada vez mais, só em passaria, com as instituições, com o comércio dos serviços, com as autarquias, podemos levar a bom porto este trabalho árduo que podemos todos fazer, que é proporcionar à nossa população, neste caso, aos mais idosos, uma qualidade de vida que eles merecem após uma longa vida de trabalho que tiveram. Quero agradecer à Fora Presidente o honroso convite para a Cidade de Paré de Estar Presente. Quero-vos dizer que iremos continuar a manter, temos as parcerias, temos mantido, temos muito boas recordações das atividades que fizemos durante este ano, tanto do nosso parceiro, como da Amorca do Arroz Doce, como do Maio Cultural e que, dentro das nossas possibilidades, queremos manter, se possível, até reforçar as parcerias, tanto com o caso de São Pedro como todas as atividades da Frenx e da Alverca. A todos, desejo-vos uma boa noite e muitos parabéns por mais este aniversário. Ainda há muito boa noite a todas e a todos. é com muito gosto que me encontro hoje aqui na comemoração do 32º aniversário da Casa de São Pedro. Saúdo na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia Geral e da Sra. Presidente da Direção, todos aqueles que assumiram a responsabilidade de gerir os destinos desta Casa. Saúdo também os autárquicos e todos os que se juntaram à volta deste acontecimento. Gerir uma instituição, estão aqui outros dirigentes de instituições similares nos tempos que correm é seguramente um desafio de ver as complicadas. Um desafio que todos os dias exige mais imaginação, mais empenho, mais rigor e, sobretudo, que todos os dias exige mais soluções porque os casos de necessidade aumentam, as situações das famílias se alteram e espaços como este são cada vez mais necessários. mas não há dúvida nenhuma também que no contexto global em que vivemos eles representam hoje a família alargada que muitos daqueles que são utentes destes espaços há muito perderam e aí também se coloca um outro desafio. Já não é o desafio da gestão, do rigor, é o desafio da solidariedade e do amor. E por isso, parabéns a todos aqueles que se empenham diariamente em cumprir esse objetivo no caso concreto à Casa de São Pedro mas também um agradecimento extensivo a todos os dirigentes associativos de instituições de solidariedade social que aqui estão presentes esta noite. O nosso obrigado a todos. Obrigado.